O DG Capoeira 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 É o bebê tá bom, o bebê tá bom, é o bebê. Hoje tem capoeira, é guia e roda, é o bebê tá bom, o bebê tá bom, é o bebê. E tem novas bandidas, canto e vou botar, também tem novas bandidas, pra poder recortar. É o bebê tá bom, o bebê tá bom, é o bebê tá bom, é o bebê tá bom, é o bebê.